Lamentavelmente nós tivemos um final de semana violento e a semana também começou desta forma, com um acidente de trânsito que nós acompanhamos, dá só uma olhada nas imagens, na manhã de hoje um grave acidente tirou a vida de uma mulher. Esse acidente aconteceu na rodovia Doutora William Mim, próximo ao antigo motel Eden em Miguelópolis. Segundo informações, o casal estava nessa moto e iria ultrapassar o caminhão de Toneira e um outro caminhão também veio para ultrapassar. Todos os veículos faziam o mesmo sentido e o caminhão de carga seca acabou atingindo a moto que ficou prensada no outro caminhão. A moto ficou entre os dois caminhões. O resgate, inclusive, socorreu o homem que pilotava a moto até o pronto-socorro da cidade de Miguelópolis e a mulher infelizmente morreu no local. O homem sofreu vários ferimentos e continua hospitalizado. A mulher é de Ituverava, Aline Oliveira, de 28 anos de idade. Ainda também, é claro, a polícia científica e rodoviária estiveram no local e as causas do acidente vão ser investigadas. Lamentável fato que começa a semana na nossa região com mais um caso de morte e grave acidente na nossa região.